Paixão, hoje eu vim trazer uma fruta pra você experimentar. Ah, o que diz Gui? Pitaia. É conhecida como fruta dragão, pelos espinhos que ela tem aí, ó. Isso aqui tá parecendo uma... enterraba. Tá bom. Tá a faca pra você cortar no meio. Corta no meio pra ver primeiro. É igual laranja. Essa tá fazendo sombra aqui. Aí. Nossa, é vermelho, é? Caraca, sai que é bonzinho. Que? Sai que é bom? Cheira. Corta o pedaço. Não, o cheiro é... O cheiro é bom. É. É. São gracíssimos. Não sei se é bom. Não é pra comer a casca, não. É só por dentro. Só o miolinho. Só isso aqui? É. Vou achar pra minha roupa. Segura com a mão. Não tem gosto de nada. Pisa apagar o gosto. Não tem gosto de nada aqui. Experimentou? Vou experimentar agora. Experimenta pra você ver. Tá bom. Só isso que eu quero dizer. Tá bom. É, não tem gosto de nada. Então tá bom. Pitaio. Quê? Pitaio. Pitaio.